Olá, boa noite! Agora são 7h17, estou aqui no Taterçal de Elite do Parque de Exposições do Camarão em Uberlândia, Minas Gerais. Daqui a pouco vai começar o leilão da liquidação de plantel da Fazenda Boa Vista. Já estou aqui com o catálogo. São 250 animais em leilão hoje, 110 vacas em lactação, 60 nuvilhas, 30 bezerras e uma oferta especial de 50 fêmeas jersey. Então daqui a pouco você que não está em Uberlândia, que quer participar, basta acessar nosso link tvrural.tv.br. E você quer dar o lance no leilão? Basta ligar no 3210 1190, o nosso DDD é o 34. A gente vai estar esperando sua ligação. Daqui a pouquinho já vai começar TV Rural, onde o seu evento é um sucesso.